É o meu amor O meu amor Que foi embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Que eu até juro Não me deixar Que foi embora para nunca mais voltar É o meu amor O meu amor Que foi embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pobre coração Não pode esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Ah, o meu viver É de esperar Pra gente ser adeus Mulher amada Deste ano meu É madrugada É madrugada Sereno dos meus olhos Já corram Não pode esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Longe dos olhos meus Pari-ra-pari-rum Pari-ra-pa-ra-pá Pari-ra-pari-rum Pari-ra-pá Pari-ra-pari-rum Pari-ra-pá Pum-pá Pari-ra-pari-rum Pari-ra-pari-rum Obrigado.